Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Viguta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago uma informação muito boa, que é oficial. Teremos mais jogos no Play at Home e também promoção no Playstation 4, jogos que eu selecionei pra vocês, são jogos bons, que estão bem baratos, que talvez agora seja o momento de vocês estarem adquirindo. Então, antes de tudo, já clica embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. E se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sino para serem notificados, não vocês não recebem os vídeos novos. Skin para console é na Pop Art Skins, tem várias pra você personalizar e evitar, claro, seu console de poeira e de arranhão. E a SN Games com cartões pré-pagos pra Playstation 4, Playstation 5 e até Nintendo Switch. E recarga de celular, a SN Games aqui embaixo, na descrição do vídeo, beleza? Enfim, mano, Play at Home, todo mundo sabe, é a iniciativa da Sony de estar ajudando a galera nessa pandemia da Covid-19. Disponibilizando jogos de graça pra galera, pra ficar em casa e tudo mais. E ela dando esse apoio, dando jogos de graça. E ela vem mandando muito bem com essa iniciativa. Ano passado tivemos jogos bons, esse ano continua a mesma coisa, já ganhamos o Ratchet & Clank. Ganhamos agora, hoje, no dia 20, tá disponível, inclusive eu falei no vídeo anterior, o Horizons V-Rondown, que é outro jogaço. E também, dia 25 do mês passado, tivemos 9 jogos índices, incluso jogos do VR também. Então, são muito conteúdo e a Sony tinha divulgado que seria até junho essa iniciativa. Circula alguns rumores que pode ser que fique mais tempo, por conta que a Sony quer trazer a PS Now, como ela vai levar pra Índia, quer trazer pra outros lugares do mundo, e consome bastante games que não tem. E o Brasil faz parte dessa lista, e até que não chega a Now, ela estaria prorrogando o Play at Home pra mais tempo. Depois de junho, mais dois, três meses, mais ainda. É um rumor essa informação. E agora, a Sony deixou bem claro, no anúncio de hoje, que hoje liberou o Horizons V-Rondown, e logo embaixo, na informação, ela disse o seguinte, ó. Bom, agradecemos mais uma vez a todos que disponibilizaram seu tempo para conferir o conteúdo da Play at Home. A gente que agradece, né? Jogo de graça. Vem mais por aí, então fique ligado e confira a página do Play at Home. E lembre-se, fiquem em segurança, mantenham o descansamento e usem máscara. Disse ainda após, agradeço novamente a toda a comunidade e fiquem ligados, pois em breve compartilharemos mais uma atualização do Play at Home. Mais jogos pro Play at Home, exatamente. Então, podemos esperar que sim, vamos ter mais jogos. Como os do dia 25, que eram os jogos independentes, os jogos índices, ainda estão de graça e vai ficar até dia 22 agora, provavelmente, logo após isso, ela já deve divulgar mais jogos grátis. Aí a gente não sabe ainda se vai ser jogos índices ou AAAs, ou os dois juntos, né? Tipo, um AAA e mais dois, cinco ou dez jogos de novo, jogos índices, né? Mas uma informação muito boa, oficial, que a gente agora sabe que a Sony vai divulgar e, pelo que parece, está bem próximo. Eu acredito que depois do dia 22, qualquer hora, ela divulga mais jogos para o Play at Home. Cara, coisa muito boa e espero que seja um AAA da vida, né? Bom, então, galera, começando aqui com as promoções de jogos que eu selecionei para vocês, jogos bons, baratos. Temos aí, primeiramente, o Assassin's Creed Odyssey. Está por R$ 49,99. R$ 50,00. Para quem não tem o Odyssey, goste de Assassin's Creed, talvez seja o momento que o preço vai até dia 29 desse mês. Hoje é dia 20, tem nove dias para aproveitar esse preço. Passando aqui algumas informações do jogo aqui com vocês. Escreva sua própria Odyssey, época para se tornar um herói lendário da Esparta. Lute pelo seu destino num mundo preste a ruir. Influencie como a história se desenrola num mundo em constante mudança, moldado por suas escolhas. Tem herói lendário da Esparta. A Grécia Antiga espera por você. Escolha o seu caminho. Lute em batalhas épocas. E está aí tudo aí para vocês. Assassin's Creed Odyssey, R$ 50,00. Ó, temos outro jogo também. É o GTA Vice City. Sim, R$ 37,50. Jogo muito bom, das antigas. Para quem quer rever esse jogo, não tem, né? Lá do Playstation 2, o preço também vai até o dia 29, é esse GTA. Que para mim, depois do GTA 5 e do GTA San Andreas, esse aqui é o melhor. Não precisa nem falar. Jogo mundo aberto, complexidade, muita coisa para fazer. E fazer missões e tudo mais. Pegar armas, pegar carro. Aquela coisa toda de GTA que todo mundo conhece. Temos também Rise of the Tomb Raider. Comemoração de 20 anos. Sim, esse Tomb Raider é muito bom. Inclusive, ele está por R$ 30,00. Arredondando R$ 30,00. Ele já esteve mais barato. Acho que ele já teve R$ 12,00 e alguns centavos. Eu até ia comprar, só que eu esqueci. Aí agora está R$ 30,00 em promoção. Está bem mais caro do que antes. É um jogo muito bom. Já zerei, só que eu queria jogar de novo porque é muito bom. Recomendo, viu? Essa versão comemoração de 20 anos, com certeza... Com certeza não. Ela é a versão mais completa. O preço vai até o dia 29 desse mês. E vamos ver o que tem nessa... Nessa versão. Olha lá, ó. A versão de 20 anos de celebração inclui o sucesso de crítica de Rise of the Tomb Raider, indicado em mais de 75 prêmios de melhor, que traz a história de Lara Croft se tornando mais de quanto sobrevente ao embarcar em uma primeira expedição de exploração nas regiões mais remotas da Sibéria. Rise of the Tomb Raider, celebração de 20 anos, também inclui o novo conteúdo de jogo individual, Laço de Sangue, Sport VR e novo modo de resistência comparativo. Comperativo. Comperativo. É assim que fala. Há dificuldade sobre o evento implacável também. Para a campanha, em uma roupa e uma arma de comemoração de 20 anos e 5 visuais clássicos de Lara. Também inclui todos os conteúdos para baixar lançados, que é o Baba Yaga, o Tempo da Bruxa e esses outros. 12 roupas, 7 armas, 35 cards de expedição, com mais de 50 horas de jogo no total. Foda, hein? Rise of the Tomb Raider, jogo muito bom nessa versão completa, que te dá até 50 horas de jogo, cara. Compensa demais por 30 reais, viu? Vale a pena, jogo muito bom, viu? Enfim, outro jogo também barato, temos Needs for Speed Deluxe Edition. Esse Sword Speed, se não me engano, de 2015, também zerei esse jogo. É um jogo muito bom, tá? Dá por 42 reais e 47 centavos. O preço vai até o dia 29 desse mês. E passando as informações, torne-se um ícone da cultura automotiva em Sword Speed. 5 formas de jogar, ganha reputação e domina as 5 formas de jogar. Velocidade, estilo, customização, equipe fora da lei. E equipe fora da lei, né? Personalização autêntica e rica. Customize um carro e reflita sua personalidade por meio da ampla personalização, visual e desempenho. Regulado como você quiser. Hora de dirigir, papo. Ó, e essa versão inclui o pacote de desempenho e estilo. 10% de desconto em todos os itens usados de dinheiro do jogo. E o carro inicial extra, BMW M3 e E46. Mais um wiki no VIP e um adesivo e exteriores exclusivo. Ó, muita coisa, hein? 42 reais e 47 centavos. E por último, jogão também. Temos na Hyper Elite 4, galera. Jogo muito bom. Também zerei e recomendo. 32 reais e o preço vai até o dia 29 desse mês. Vamos passar a informação aqui. Desculpa. Descubra uma liberdade incomparável no maior e mais avançado jogo de tiro da Segunda Guerra já criado. Vivencia o combate tático em terceira pessoa, a diversidade na jogabilidade, os épicos disparos longos em níveis gigantescos enquanto você liberta a Itália do controle do fascismo. Ambientado no período logo após o premiado jogo anterior, o Sniper Elite 4 transporta os jogadores até a bela peniçuta italiana, das ensolaradas cidades costeiras do Mediterrâneo e antigas florestas, vales montanhosos e enormes estruturas nazistas. Cara, muito bom jogar aquele jogo que você pega Sniper, você atira e a bala vai em câmera lenta, bosta entrando no inimigo, aquela loucura. É muito foda. Recomendo demais. 32 reais. Ó, até combinou. Enfim. Fiz foi esse então. Muito obrigado a muito que assistiu. Trouxe aqui alguns jogos baratos pra vocês bons e também oficial jogos chegando no Play at Home. Beleza? Valeu a todos. Clique no gostei. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.